E hoje no Agricultura BR nós vamos falar sobre oferta e demanda internacional para o trigo. Você vai saber também que o estado de Goiás tem aí uma estimativa de crescimento de 9% na sua produção de soja. Da campanha 2022-2023, também vamos falar a respeito do milho no estado do Mato Grosso, já que a colheita avança por lá e se encontra bem mais adiantada do que na média dos últimos 5 anos e também frente ao ano de 2021. São alguns dos assuntos de hoje do Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 30 de maio. Para você que nos acompanha pelas antenas parabólicas do sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690, pela BluTV, pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações, muita coisa boa para você, produtor rural. Tem agenda de leilões também e muito mais. Pelo Facebook do Canal do Boa e as dezenas de páginas que compartilham a Agricultura BR. Obrigado pela sua participação. Se você está no Paraguai, também nos acompanha pela NETV. Sejam todos bem-vindos. Que bom tê-los aqui nesta segunda-feira. E olha só, começa o programa de hoje falando a respeito do estado de Goiás. E em Goiás, de acordo com as estimativas que começam a ser apontadas para a campanha 2022-2023, a soja deve ter um incremento de 9% em seu resultado final de produção. Quem fala para nós a respeito deste assunto é a repórter Ana Paula Bellini. Olá, boa tarde. Olha, segundo a Conab, o cultivo da soja já está concluído com resultados expressivos na produção. E a estimativa é uma produção de 15,9 milhões de toneladas este ano. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar agora com o Cristiano Palavro, que é o consultor técnico da ProSoja aqui de Goiás, para saber mais sobre essa produção expressiva apontada pela Conab e também as expectativas para o setor. Cristiano, muito obrigada pela sua participação. Gostaria de iniciar perguntando, então, quais foram os fatores aí dessa produção expressiva aqui em Goiás. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, a gente teve um aumento expressivo da área cultivada neste ano no estado. Essa área foi incentivada principalmente por um aumento do mercado favorável aos produtores de soja. Então, a área cresceu. Tivemos grandes investimentos em tecnologia por parte dos produtores rurais aqui de Goiás. A capacidade operacional desses produtores também é muito boa. E esses fatores, somados a um clima que foi favorável ao longo do ciclo produtivo, com as chuvas chegando cedo nesse ano, uma boa janela de plantio, e depois persistindo ao longo do ciclo produtivo, o resultado foi muito interessante em termos de produtividade. Goiás fecha esse ano com a melhor produtividade média entre todos os estados brasileiros. E, Cristiano, as exportações têm acompanhado, então, essa produção? A nível nacional, primeiramente, a gente tem exportações que foram bem no primeiro trimestre, ainda fruto de estoques que vinham sendo carregados do ano passado, mas a partir do mês de abril, essas exportações perderam força, o que é algo normal em anos que a gente tem uma quebra de safra, como foi observada esse ano a nível nacional, especialmente nos estados do sul. Então, as exportações vão sim ficar menores esse ano devido a essa menor produção. Se a gente tem menos produto aqui dentro do país, a gente tem mais dificuldade em abastecer a nossa demanda local. E a prioridade é sempre o nosso mercado interno. As exportações sempre são em cima do produto que é o extra, né? Então, se a gente tem menos produto para abastecer o mercado interno, sobra menos produto para as exportações. Então, a tendência é que a gente exporte menos nesse ano, inclusive em Goiás, já que a produção goiana, além de atender a indústria local, vai ser redirecionada para indústrias de outros estados também, sobrando menos produto para ir para fora do país. Bom, a safra 2021-2022 está concluída, né? Agora o acompanhamento é realmente em termos de comercialização dos produtores que ainda têm grandes estoques dessa safra recém-colhida e também do processamento das exportações. Agora as atenções começam a megrar, principalmente para a safra nova. A grande preocupação para a safra 2022-2023, sem dúvida, são os custos. Vamos plantar a safra mais cara da história, não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo. Custos esses impulsionados principalmente pelos preços dos fertilizantes e outros insumos que também são importados e tem um grande problema logístico no mundo hoje. Temos um câmbio acelerado, temos um problema do fornecimento de energias e nas matérias-primas desses fertilizantes e também um problema de crédito. O crédito está mais caro ao produtor nesse ano, assim como os demais segmentos econômicos aqui do Brasil. Então a grande preocupação são os custos elevados e uma safra que ainda está em aberto. A gente não pode garantir que o clima nessa nova safra também vai ser tão favorável como a gente observou em Goiás nesse ano. Então é uma safra de grandes riscos e as atenções são cada vez mais agora com o plantio que se iniciará no mês de setembro aqui em Goiás. Cristiano Palavro, muito obrigada pela sua participação. Então a gente viu aí as expectativas agora para o setor, lembrando aí da estimativa da Conab, uma grande produção aqui para Goiás. Lembrando que teve um aumento na produção de 9,4% em relação à safra anterior. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Um grande abraço para o Cristiano Palavro e toda a equipe da Pátria Agronegócios. Bom, e como eu aproveitei para falar um pouco de mercado, olha só, hoje não temos referência dos Estados Unidos, como você bem sabe. Hoje é feriado para os norte-americanos, portanto não há negócios na Bolsa de Nova York com soft commodities como açúcar, cacau e café. E também sem comercialização em Chicago, milho, soja, trigo e assim por diante, sem as referências norte-americanas. Mas nós temos referência para dólar, sim, porque o dólar, mesmo sem Estados Unidos, vem hoje operando e vem operando com queda. Isso tem a ver com China. Veja só como é que vem o dólar neste momento. O dólar já teve até uma queda maior no dia de hoje. Neste momento vem com recuo de 0,20% a R$ 4,72 mais 8 para a moeda norte-americana. Quem explica os motivos do recuo para o dólar num dia sem referência americana é Walter Pulga Jr., que fala ao vivo dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Boa tarde, Pulga. Seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. São vários motivos que contribuem neste momento para que o dólar perca valor frente a moedas de todo o mundo, inclusive moedas de países emergentes. Neste momento o dólar opera perto de R$ 4,73, tem uma queda leve de 0,18%, mas você lembrou muito bem, no início da manhã o dólar chegou a cair para a faixa de R$ 4,69, teve uma baixa de mais de 0,80%, já ensaiando aí outra baixa, a terceira queda consecutiva para o dólar frente ao real. Agora, por que isso estaria ocorrendo? As restrições econômicas vão sendo aliviadas nas principais cidades chinesas, mais fábricas, lojas e demais negócios poderão reabrir em Xangai e também em Pequim, depois que as autoridades chinesas declararam que já há um controle maior para a Covid-19. Isso trouxe para o mercado uma movimentação positiva. De mais a mais, Hong Kong também anunciou que vai facilitar aí alguns requisitos para testes de Covid-19, de viajantes que chegam ao território. Hong Kong tem um grande volume de negócios, isso tudo traz aí uma expectativa, lógico, de retomada da economia mundial, as moedas dos demais países tendem a uma valorização. Além disso, o governo de Xangai prometeu, veja, em Xangai, cortes no preço, no valor do aluguel, impostos menores e aprovações mais rápidas para projetos de construção civil. E mais, subsídios para a compra de carros elétricos. Tudo isso veio com um fortalecimento de todas as moedas do mundo, inclusive, lógico, do euro, inclusive também do dinheiro japonês. Tudo isso provocou uma desvalorização para o dólar. Há uma cesta de seis moedas, principais moedas mais fortes do mundo, nós tivemos hoje uma queda, agora há pouco, aproximadamente de 0,36% no índice dólar. Esse índice dólar vem para a faixa de novo de 101.340 pontos. Mas há um outro motivo que pressiona o dólar nesse momento. Autoridades da zona do euro têm sinalizado que o Banco Central Europeu começará a elevar suas taxas de juros a partir de julho. E os Estados Unidos não ficariam agora sozinhos na captação de recursos com aumento da taxa de juros, como ocorreu recentemente. A alta da taxa de juros carreou para o mercado americano boa parte dos investimentos internacionais. Se esses investidores terão agora a opção de juros melhores na comunidade europeia, lógico, haverá aí uma divisão desse capital e, lógico, valorização das demais moedas. O euro, aliás, nesta manhã subia 0,24% frente ao dólar. Era negociado a 1 dólar e 7 centavos mais 50. Portanto, alta de juros na Europa também ajuda a pressionar o dólar neste dia que é feriado, nesta segunda-feira que é feriado nos Estados Unidos. É esperar para conferir o andamento das negociações a partir desta terça-feira. É com você, Fabiano. Está certo, Pulga. Obrigado pela sua participação. Uma boa tarde a você, o Pulga, que volta na terceira edição do Agricultura BR, às 16 horas, no horário de Brasília. Eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de oferta e demanda internacional de trigo, como é que isso afeta o cenário interno brasileiro. Vou trazer previsão do tempo também para as áreas de produção no sul do Brasil, centro-sul e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. Uma coisa todo brasileiro tem hoje. Esperança. Enfrentamos com coragem uma pandemia, sem descuidar da economia. E estamos saindo do outro lado mais fortes, mais produtivos do que nunca e mais preparados para crescer. Uma pátria que cuida para que o dinheiro público vá para o lugar certo. Porque é assim que tem que ser. E porque juntos somos a pátria amada Brasil. Quando eu pego o Auxílio Brasil, eu já corro logo para o mercado fazer as comprinhas delas. E aí 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 O assunto agora no Agricultura BR E aí 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 brasileira. Entre elas, uma redução naquilo que se espera de produção ou acesso por via logística de países importantes, como Ucrânia e Rússia, que estão envolvidos nesta guerra. Além disso, uma demanda que é muito firme, até em alguns aspectos crescentes, enquanto que o Brasil tenta ampliar a sua área de produção em outros estados que não são tradicionais de produção de trigo. Como é que você avalia esse momento que existe para o trigo, pensando no cenário internacional, mas impactando aqui no Brasil? Tiago, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os telespectadores do programa Agricultura Brasil e do canal do Boi. Para nós é sempre uma grande honra estar aqui com vocês e podendo conversar um pouco, trocar algumas informações sobre trigo, que é uma cultura que tem uma importância muito grande. Então, todo dia a gente está se alimentando de trigo. Em termos de mercado, a gente percebe que há uma crescente demanda em termos de mundo, não somente interna brasileira, mas também em mundo. Então, esses fatos que vêm ocorrendo em questão de guerra e estoques mundiais, a gente sabe que Índia, China, quando saem para o mercado comprar, são volumes grandiosos, grandes volumes, escalas. Então, isso causa um tumulto, vamos dizer assim, no mundo do mercado de trigo, principalmente. Então, para quem que vai atender essa demanda, de onde que vai sair e tudo mais. E com isso, tem deixado o mercado bem agitado e muito otimista em termos de preços e também em termos de demanda, pensando não somente interno aqui no Brasil, mas fora principalmente. Então, a gente tem uma grande oportunidade que a gente está tendo aí. O agricultor que apostar na cultura do trigo nesse ano, apesar de termos um pouco mais de custos na parte de produção, ainda está muito positivo. Todos os cenários, eles apontam. Então, a gente usa muitas consultorias em termos de Brasil e também de mundo para se informar. E todas elas apontam positivamente em termos de cultura, precificação e demanda do cereal para essa próxima safra. Tiago, em relação à produção, principalmente no sul do Brasil, que é a sua região de atuação, Rio Grande do Sul, Paraná principalmente, como é que esse produtor está trabalhando a cultura de inverno em termos de custos e também aquisição de tecnologias para aplicação no campo e, posteriormente, comercialização antecipada? Vocês conseguem me dizer como é que está esse momento do produtor? Sim, Fabiano. O produtor está bastante apreensivo e está levando muito em consideração o fator da racionalização do uso dos insumos, né? Ou seja, utilizar o insumo correto no momento correto, né? O que precisa, onde precisa e quando precisa. Essas são as questões que o agricultor está avaliando bastante. A assistência técnica vem orientando de forma bastante clara, bastante transparente para o agricultor, que é importante em determinados manejos que ele não deve abrir mão de determinadas ferramentas que a gente precisa para proteger a cultura e também para agregar os componentes de rendimento necessários para que a gente possa ter uma boa produtividade. Então, hoje, falando do sul do Brasil, a gente já tem o Paraná com praticamente metade da área semeada, um pouquinho mais, estão faltando principalmente as regiões mais sulinas, né? Sudoeste, Campos Gerais e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, iniciando agora a semeadura, né? Então, pouco se andou em termos de semeadura nesses dois estados, somente naquela região mais oeste de Santa Catarina, a região noroeste do Rio Grande do Sul, onde já foi feito uma parte dessa semeadura, né? Porém, deve avançar agora nas próximas semanas aí de forma bem acentuada no que tivermos condição de solo, né? Umidade e tudo mais, né? A gente está passando por um período do sul de bastante chuva, então, cessando, né? Tendo condições climáticas aí, a semeadura vai avançar de uma forma bastante acentuada, principalmente nos dois estados aqui do sul. E no Paraná também, né? Nessas regiões mais do sudoeste e Campos Gerais, também avançando de forma aí bem acentuada. Então, a gente, dentro do mês de junho, né? Tem as melhores condições, né? Para essas regiões de semeadura. Então, permitindo, assim, fugindo daquelas semeaduras muito antecipadas e tudo mais, né? Que tem alto risco de jado. Então, o produtor está muito ciente, né? Quanto à questão de época de semeadura, de escalonamento de cultivares, né? Com ciclos diferentes, em épocas diferentes. O produtor está buscando fazer um manejo bastante assertivo, ou seja, usando ferramentas técnicas e informações para que ele chegue ao final da safra com uma boa produtividade. A questão de mercado, sim, motiva o agricultor a fazer um bom manejo e buscar essa produtividade elevada, mas ele está bastante ciente que ele precisa ser assertivo e ele precisa ir bem da porteira para dentro, né? Para conseguir alcançar os resultados que ele vai ter da porteira para fora aí desse mercado, sinalizando positivamente. Thiago, para encerrarmos aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, recentemente a Biotrigo realizou um grande evento que trouxe especialistas do trigo sobre várias áreas de atuação diferente, tecnologia, ciência, mercado e assim por diante, para discutir a produção de trigo, para falar com os seus colaboradores e assim por diante. Hoje, nós temos o melhor momento do trigo no Brasil, dá para dizer que é o melhor momento, pelo menos recente, para essa cultura aqui no país? Exato, Fabiano. Pelo que a gente tem de históricos, né? Foi discutido bastante também nos nossos seminários, que nós fizemos um em Campo Morão, no Paraná, e outro em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, e pelos dados históricos, como eu vinha falando, né? É um dos melhores cenários para a cultura do trigo e das últimas décadas, né? Falando aí em preço, falando em demanda, as perspectivas climáticas também são bastante positivas, a gente tem aí Conab sinalizando aumento na produção por unidade de área, outros órgãos aí também que têm um sistema de pesquisa bem intensivos aí e conseguem ter uma boa previsibilidade disso, né? Então, ou seja, além de aumentarmos a área, principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós teremos aí um acréscimo em termos de produtividade, o que nos deixa, dentro desses estados, né? Com uma grande oportunidade de explorarmos tanto o mercado interno como o mercado externo. Então, falando em Rio Grande do Sul, nos últimos anos nós conseguimos, de certa forma, entre aspas, vamos dizer, consolidar o mercado de exportação para alguns países e a gente, pela qualidade do trigo produzido nesses estados, a gente tem conseguido repetir essas negociações e principalmente avançar, né? Como ano passado a gente chegou aí a 2,8 milhões de toneladas exportadas, esse ano aqui devemos passar aí das 3, 3,5, é o que falam os especialistas de mercado aí. Então, ou seja, teremos uma demanda bem aquecida do mercado de exportação e o mercado externo, pela paridade que a gente está tendo com o trigo de fora, né? O trigo argentino, americano, enfim, que são os principais fornecimentos do Brasil, a gente consegue ter uma questão muito positiva aí em termos de paridade, né? Então, ou seja, a gente está muito competitivo em termos de preço, né? Em termos de disponibilidade, matéria-prima e também qualidade, que são pontos bastante importantes, né? O comprador de trigo lá do moinho leva muito em conta no momento de tomar a decisão de que trigo ele vai se abastecer. E também tem a questão equária, né? Então, tanto para uso para rações, né? Como os usos forrageiros da cultura do trigo também são bem importantes. Então, ou seja, o agricultor tem uma grande oportunidade na mão, que é o trigo, que é a ferramenta trigo, né? Não só para ganho financeiro, que com certeza ajuda a diluir muito os custos fixos da propriedade, entre outros fatores, mas também todos os aspectos agronômicos. Então, ou seja, o trigo deixa uma área, uma condição melhor aí para a cultura na soja que vem na sequência agora no próximo ciclo. Então, isso é bem importante. Então, a gente ter áreas de rotação, utilizar manejos adequados e também utilizar muito bem as ferramentas aí que a gente tem, tanto agronômicas como mercadológicas, para a gente conseguir ter rentabilidade no período do inverno, que é o que a gente precisa aí, devindo principalmente nos Estados do Sul e depois de uma estiagem bem severa, né? Então, a gente precisa fazer renda agora nesse inverno aí para conseguir dar viabilidade às propriedades agropecuárias. Tá certo, Tiago. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado a todos os telespectadores. Todo o time da Biotrigo fica à disposição aí para a gente poder tirar dúvidas dos produtores para que eles tenham mais assertividade no campo e consigam ter rentabilidade, que é a que a gente precisa. Obrigado, Tiago de Paula. E você confere agora Cotações de Mercado no Agricultura BR. Está na hora de sabermos da previsão do tempo e você vai acompanhar agora os destaques com a Julia Marques, que fala principalmente do Sul do Brasil, aliás, áreas de produção de trigo que você via há pouco, como é que está a questão climática no Porto de Paranaguá especificamente e também áreas de produção no Brasil. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Fabiano. E boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. A região portuária de Paranaguá tem chuva forte e volumosa, o que pode diminuir o ritmo das atividades por lá. Ainda chove bastante no estado paranaense nesta semana. Essa chuva, apesar de diminuir as atividades em campo, ajuda no trigo já instalado no estado e no milho em fase de frutificação e desenvolvimento. Mais da metade da área paranaense de trigo está semeada de maneira satisfatória, mas não para o Rio Grande do Sul, pois nos últimos dias teve que reduzir o ritmo das atividades em campo. Agora no sudeste, o final de semana foi quente e muito ensolarado, o que permitiu a queda acentuada dos índices de umidade do ar. Mas a chegada da frente fria muda o tempo nesta semana, com aumento de nebulosidade e pancadas de chuva, que voltam a se espalhar por São Paulo, extremo sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com isso, atividades como a secagem de grãos de café na região de Avaré e sul de São Paulo diminuem seu fluxo nesta semana, devido ao excesso de nebulosidade e o retorno da precipitação. E para quem espera chuva em Minas, sem previsão dela chegar? Além do estado mineiro, Espírito Santo também não recebe essa precipitação. Aliás, nestes dois estados e no norte paulista, a estiagem se agrava ao longo do início de junho, com previsão de chuva muito pontual apenas em meados do mês. Falando em estiagem, a época de vazio sanitário e a plantação de algodão se intensifica no centro-oeste com baixos volumes ploviométricos e dias seguidos de tempo aberto. Em primavera do leste não chove há um mês, já a chuva agrícola não vem há dois meses. Mesmo com o retorno da chuva ao Mato Grosso, esta chuvarada só vai ficar concentrada no oeste do estado e em Mato Grosso do Sul, mas com volumes de até 10 milímetros. Goiás, Distrito Federal e em grande parte do Mato Grosso continuam secos. No nordeste, a precipitação assola as cidades do litoral e da zona da mata nordestina. As ondas de leste, que até enfraqueceram na sexta-feira, voltaram com força ao longo do final de semana e a previsão ainda é de chuva frequente. Áreas de cana de açúcar podem enfrentar dificuldades quanto ao excesso de toda essa chuva. No norte, a chuva frequente deve cair sobre áreas do Amapá, norte do Pará e Roraima nesta semana. E tudo isso devido ao posicionamento da Zecite, que é a zona de convergência intratropical. Mas olha só, a chuva escapa e volta a se espalhar no sul do Amazonas e Pará. Fabiano, uma ótima segunda a todos. Amanhã eu volto com mais Previsão do Tempo. É com você. Obrigado, Júlia. Uma ótima tarde a você. Por aqui, o Agricultura BR fala a respeito de uma decisão que foi tomada recente pelo governo federal de reduzir em 10% as taxas cobradas de impostos de importação de produtos. Essa medida desagradou a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Os motivos você vai entender agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. A FAESP se posicionou sobre a decisão do governo federal de reduzir as alíquotas do imposto de importação de numerosos produtos agrícolas e gêneros alimentícios. A entidade defende melhores condições para a produção de alimentos ao invés de reduzir o imposto de importação. A FAESP entende que essa medida pode desestimular o setor produtivo. No nosso ponto de vista, essa medida é ineficaz, porque o Brasil não tem um problema de produção, não tem um problema na sua capacidade produtiva. A ideia do governo é reduzir o preço dos alimentos para conter a inflação. Mas o que de fato a gente precisa fazer estimular o nosso setor produtivo, inclusive reduzindo impostos, impostos internos que são muito elevados. Se os impostos forem reduzidos e nós estimularmos o setor produtivo, nós vamos ter uma produção maior em quantidade, em qualidade suficientes para atender a nossa população. E isso pode ajudar a reduzir o preço dos alimentos e a inflação em última instância. Então, a ideia da federação é que a gente precisa estimular o setor e não favorecer as importações. Até porque essas importações podem beneficiar concorrentes nossos, produtos que podem vir para o Brasil com subsídio, e não vão trazer o efeito desejado. Então, na nossa perspectiva, é mais importante apoiar o setor produtivo, reduzir impostos internos e estimular a nossa produção e os nossos produtores. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Eu falo agora sobre o mercado de milho. Como você já sabe, desde o começo desta edição, hoje é feriado nos Estados Unidos, Memorial Day, por lá, então não tem operação em Chicago, mas temos operação no Brasil. Muito lentas, é verdade. Você acompanha comigo aqui o milho reduzindo. Essa redução do milho aqui no Brasil está diretamente ligada ao avanço da colheita da segunda safra, que já chega a 2,37% no Mato Grosso, que é o estado que lidera a colheita. Veja só que julho vem com R$ 89,90 a saca, queda de 0,93%. A mesma queda registrada em setembro com R$ 93,60 a saca. Novembro, 0,66% de queda com R$ 95,50. Em janeiro, queda de 1,59%, R$ 97,20 por saca de 60 quilos. E na semana passada, o estado do Mato Grosso avançou 1,2%. 12 ponto percentual a sua colheita de milho segunda safra, atingindo 2,37% de toda a área de cultivo. Comparado aos números do último ano, é bem mais rápida a colheita. Ela estava ano passado na mesma data em 0,09%. E se comparada à média dos últimos cinco anos, é mais rápida ainda, já que a média é de 0,07%. Veja agora conosco como é que está a colheita no Mato Grosso, total 2,37%, mas as principais áreas que estão mais rápidas aí na questão da colheita. Você vê aqui que nós temos 2,37%, o mecanismo aqui já atualiza, a redonda para 2,4%. O sudeste do Mato Grosso está em 3,1% e o médio norte, matoglossense, em 3,1%, de acordo com os dados do Instituto Matoglossense de Economia Agropecuária. Você vai saber agora, falar em Mato Grosso e falar em milho, como é que está a questão do zoneamento agrícola e também a consociação com outras culturas. A reportagem é de Valdir Pacheco. Olá. Foi publicado recentemente no Diário Oficial da União pelo Ministério da Agricultura as portarias de números 171 a 206 que aprovam o ZARC, Zonamento Agrícola de Risco Climático para o ano safra 2022-23, para o cultivo de primeira safra do milho e do consórcio do milho com braquiária. Os estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins, que não tinham estudos do risco climático para o consórcio milho com braquiária, passaram a contar com as portarias. Os agricultores que seguem as recomendações do ZARC estão menos sujeitos aos riscos climáticos e poderão ser beneficiados pelo PROAGRO, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Muitos agentes financeiros só permitem o acesso ao crédito rural para cultivos em áreas zoneadas e para o plantio de cultivares indicadas nas portarias do zoneamento. Legenda Adriana Zanotto Essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Na sequência, vem aí mais um De Olho na Fazenda para você e nos vemos logo mais na terceira edição, a partir das 16 horas, com informações do mercado, um fechamento diferente, mas você vai ter fechamento sim. A todos uma boa tarde e até lá! Vem aí mais um evento com selo de qualidade Porangaba. De 30 de maio a 3 de junho, você acompanha pelas lentes do Canal do Boi o De Olho na Fazenda Porangaba. Em oferta, touros, vacas, paridas e prenhes, novilhas Nelore P.O. Padrão e mochas, animais Nelore Pintado e Cinde, equinos e moares. Acompanhe e faça grandes negócios. De Olho na Fazenda Porangaba, com participação Nelore Gun. De 30 de maio a 3 de junho, durante a programação do Canal do Boi. Realização Conecte Leilões. Acompanhe e faça grandes negócios. Acompanhe e faça grandes negócios. É, Nelore e Porangaba, meu amigo, é, a Fazenda Porangaba, que todos conhecem como Cinde, tem um braço lá em São Luís do Norte, é onde o Miguel...